Eu faço de tudo para lhe dar todo o meu amor E se você a visse, se apaixonaria também Ela me beija com muita teatura As estrelas que brilham lá no céu Mostram que um amor como o nosso jamais pode morrer Tendo ela sempre ao meu lado Eu a amo Amém 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 Amém. Amém.